Os peladões invadiram o salão de beleza e deixaram o lugar completamente, destruíram, quebraram tudo. A troco de nada. Olha aqui. As câmeras de segurança mostram que não era nem 7 da manhã quando o casal chegou em frente ao salão de beleza no Setor Sul. Luz, o homem e a mulher andam de um lado para o outro da rua. Vestindo apenas uma calça, a mulher conversa com o companheiro que tenta encontrar algo para quebrar a porta de vidro. O homem, que não usa nada para cobrir o corpo, consegue uma pedra e joga na porta de vidro do salão. Como a porta não quebra, a mulher então tenta com chutes, também sem sucesso. Os dois voltam a conversar e o homem pega outra pedra. Ele joga outra vez e consegue quebrar a porta de vidro. O casal, então, consegue ter acesso ao salão que estava fechado. Já dentro do salão, eles começam a quebrar tudo. Depois de ter acesso à parte de dentro do salão, o casal, então, começou a quebrar tudo que eles encontravam pela frente. Jogaram plantas no chão e também shampoos caríssimos. Assim, do nada, tudo registrado pelas câmeras de segurança do local. Assim que entraram ali e fizeram o que quiseram nesta parte, o casal, então, decidiu vir para a parte dos fundos, onde tem uma piscina. Quando chegaram aqui, eles simplesmente abriram a porta, vieram para essa parte aqui e começaram a empurrar as coisas. Jogaram vasilhas no chão, jogaram também aquela banqueta no chão e decidiram jogar uma das cadeiras aqui da mesa dentro da piscina. Olha lá. Depois de fazer isso, o casal, então, decidiu ir para outra área aqui do estabelecimento. Eles vieram para essa parte aqui, escolheram vinhos caros, os mais caros que são utilizados aqui para degustação e simplesmente quebraram os vinhos. Jogaram as garrafas no chão, como a gente percebe aqui do lado dessas duas cadeiras. Detalhe, escolheram os vinhos mais caros que tem aqui no estabelecimento. Depois, eles decidiram subir para a parte superior. Lá também fizeram um grande estrago. Uma das donas do salão conta que a empresa de segurança achou que quem estava no salão eram alguns funcionários. Por isso, demorou a ligar, avisando que o local havia sido invadido. Thaís diz que não faz ideia de quem são o homem e a mulher que, pelados, invadiram o salão dela, deixando um prejuízo que pode passar de 10 mil reais. Ela também não acredita que sejam moradores de rua. A barba do cara estava bem feita e são pessoas que estavam vestidas e eles começam a conversar ali fora, pegam a pedra e tacam para realmente entrar e começam a olhar tudo e bagunçar. O sócio de Thaís disse que também nunca viu o casal. Ele conta que ficou revoltado quando chegou e viu o salão todo destruído. Teve um prejuízo considerável e a gente fica revoltado com a situação. Ainda mais sabendo que depois eles chegaram até aqui, eles estavam nus, andando na rua, e depois ainda aqui o salão fica ao lado da avenida 136, eles pegaram a avenida 136 e foram embora pelados. A polícia civil esteve no local colhendo provas que possam identificar quem são o homem e a mulher que pelados invadiram e quebraram um salão na rua 131, no Setor Sul, aqui na capital. A sensação que fica é injustiça, que acho que a justiça não funciona e não dá para entender que você monta uma empresa, gasta todo o esforço, constrói e aí chega pessoas e quebra tudo, faz o que quer e simplesmente vão embora sem nenhuma punição. Então, vamos lá.